Música Liberado 1,5 milhão em recursos do governo federal para a elaboração dos projetos da Terimetral Metropolitana e da duplicação da Avenida Castelo Branco na entrada de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo ministro das cidades, Gilberto Osh, nesta quinta-feira na sede da Translúdica em Porto Alegre. É uma operação direta com o governo do estado, mas beneficiando Porto Alegre, que é a elaboração de projetos para a melhoria da mobilidade urbana aqui em Porto Alegre. E o outro caso é também com relação ao município de Santa Maria. Santa Maria, hoje, nós publicamos uma seleção contemplando Santa Maria com mais de 218 milhões de reais para também obras de corredor exclusivo de ônibus para a cidade. No total anunciado, 1 milhão será destinado ao projeto da Terimetral Metropolitana. São 18 quilômetros com início na estrada da Branquinha, envolvendo os municípios de Viamão, Alvorada, Gravataí e Porto Alegre. Os outros 500 mil serão aplicados na duplicação da Avenida Castelo Branco. Projeto para nós termos a ideia da Avenida Metropolitana resgatada. É uma demanda de muitos e muitos anos. Nós sabemos que há uma dificuldade de fluxo e de mobilidade naquela região. Portanto, uma metropolitana naquela região vai ser um salto, sem dúvida nenhuma, na qualificação da mobilidade. Obrigado. 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 Obrigado.